Quanto vale um sorriso? Para o seu Rogério, colaborador da oitava, não há preço que pague. Durante muito tempo, ele precisou escondê-lo. Aos 67 anos, ele já não tinha mais o sorriso de outrora. Porém, graças ao projeto ampliar da Aviso, a história mudou. Tudo começou quando foi o pastor Bruno, pediu para a gente estar agendando o seu Rogério. E aí nós agendamos ele com a doutora Michele, que hoje ela não pôde estar, mas foi ela que deu início ao tratamento. Ela fez várias extrações no seu Rogério, depois finalizou com as restaurações e hoje a doutora Aline vai finalizar com a prótese. A gente vai recuperar a estética, a função e a dignidade também da pessoa, porque a prótese é muito mais do que só a estética ali. Conta muito mais no sentido emocional, psicológico e reinsere a pessoa de novo na sociedade. A gente recupera a mesma dignidade do paciente. Como é que tem a expectativa aí? Graças a Deus, a expectativa está a melhor possível, né? Muito alegre mesmo, satisfeito pelo atendimento dela. Estou tão alegre com os meus dedos para compartilhar essa alegria comigo, né? Eu choro, mas isso é de alegria. A alegria e satisfação que não couberam no peito e que se traduziram em palavras de agradecimento. E graças a esse belíssimo projeto, o seu Rogério está se sentindo mais belo do que nunca. Com certeza eu vou ficar mais alegre, mais satisfeito. Um dos projetos que a gente tem é esse, o projeto Ampliar, que é o consultório odontológico, que atende pessoas carentes que precisam do atendimento odontológico em várias áreas. E a gente está de portas abertas, aguardando as pessoas que precisam desse atendimento. E também precisamos de mais voluntários que possam compor o nosso grupo aqui para a gente poder continuar fazendo os atendimentos. E aí como que esse contato é feito? Por telefone, por e-mail? As pessoas que necessitam do atendimento, elas precisam vir aqui para fazer uma ficha social, tá? A ficha social é feita comigo, munida dos seus documentos, as pessoas vêm e fazem a ficha. E os voluntários precisam também vir aqui para conhecer o espaço, para conversar comigo e fazer parte da nossa equipe. Feliz da vida? Felicíssimo! Só alegria, sustância brutal, boa, boa!